Música Boa tarde, boa tarde, nosso televidente é um coração completo que está sintonizado para o Info Criolho, para o Tarde 5 horas de um compromisso o servidor Rezo, João Marcena e a esperança do nosso colega Francis Matelna é tarde, nosso tempo, meis horas para nos saludar e pessoas que estão de cumpleaños é Ronald Marcey Roni é um tio que está de cumpleaños e é um dia de inocente é um dia de inocente que é um dia de inocente que é um dia de inocente provavelmente é um dia de inocente que é um saludo e é um dia de inocente para ser querido uma palavra de sustento metendo os conhecidos cidadãos com a baila que nós me tem que ser uma palavra de condolência na Nandambi a ver na maneira de nos anunciar nós estamos em um papo com não sei nem de CBV que está é bom de tradão de enfermeria de maneira de nos torcer com a construção de um hospital novo está quase dentro da fase final e seguro, seguro está ficando com o povo de Corsão mas se sabe está aqui com a espera nós de 2018 mas na Biceta vai quedar claro e nós ainda não de CBV está é persona que na Biceta não tem o povo para o povo para tradão com a qualidade de cuidado do que tem de ou é passar de novo quanto tradão tem se tem função para o tradão que tipo de cuidado não tem mais ou talvez também acerca que é importante para nós haver conversação com o senhor John 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 ele tem presente de Caba e para nós começar a mesura com a parte de segura senhor John un bom tarde senhor John eu sou do CBV você sabe quanto gente tem no hospital então é um novo e quanto gente tem uma pergunta um pouco prematuro no qual com a nossa visita a candidata com a nossa tinta de hospital com alta flúctua entre 1150 um tinta mais um tinta menos depende de o flúctua de forma natural e candidata com a hora que imperativo para tomar se chega na claridade que espera o nosso hospital novo outra banda em ambiente e nós estamos durante 4 anos a nossa binda insistir que a união de stakeholder para claridade e segura parte personal que nossos membros que nos representam claridade paciente parte capacitação recapacitação com isso eu tenho visto que dentro de exama está lento pero dentro de exama netamente nós sentamos na mesa com E não tem uma discussão mais sobre o seu membro, não, quanto funciona o time, o time está passando. E não tem uma discussão mais sobre o seu membro, não tem nada. A gente não se lamenta, tem o governo que vai vir, não se conhece o 7 do governo, o último trajeto de ano, que tem o ministro que vai vir. A gente não se vê, tem o governo que não se conhece, não tem o momento, mas que vai afetar esse trajeto. Mas você, a sua análise, Kiko, é possível, funciona novo, é parte de desenvolvimento de tecnologias, segura bem o rol, e nada, você mesmo, algo novo, ou você não tem que falar com a BDOS que está logo? Algo novo, é parte de que a gente vai trabalhar com o sistema eletrônico, que a gente vai trabalhar com o sistema de computação, tem a intenção para a gente ter um iPad na mão, quando a gente vai trabalhar com a forma digital, e esse é o treino geral, esse é um treino que tem um bem geral, que a gente vai trabalhar com o treino, e o seguro, isso não tem que atender com o paciente, direto e indireto. Então, esse é um treino que a gente vai trabalhar com o treino, que a gente vai trabalhar com o treino, mas é bem aqui dirigir. São duas coisas, são de banda, temos que manter o cuidado do hospital, atual, no nível, aceitável, para o cliente, para a comunidade. Então, esse é um treino que vai trabalhar com o treino, mas paralelo com o outro, para nós ganharmos o tempo, que nós perdemos, como um sindicato responsável, nós vamos para a porta fora, quatro horas passadas, mas, nós estamos sentindo, hoje em dia, nós não estamos chegando, e nós queremos, agora, que é um momento, que o trabalho não vai começar, e também nós temos, nós membros de uma maneira, nós temos a claridade necessária, que nós informarmos corretamente, o que é que tem, e como nós sabemos, que é o trajeto para nós chegar. Ok. A parte da reta, a participação do negócio, é importante? É importante, sem dúvida, de um centro hospitalário, parte básica, é uma queda, sempre quanto, por um, um tique mais tanto, por um nível, depende de um, que vai chegar, que é paciente central, sobre paciente central, também, e, trajeto, é profissional, também, da vira central, o quanto, profissional, porque trabalha, cada paciente, torre, se não, não, eu quero delinear ainda, e camina, botar cana, e processo, e, camina, botar, passa, de um ambiente tranquilo, over, fora de hospital, atual, preparando, torrenta, e, depois, chega ao hospital, camina, e, paciente, pode beneficiar, e, conjuntamente, que sei, automaticamente, o membro, não, 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 tem um hospital, nunca, tem 100% de capacidade, de membro, qualquer paciente, especialista, não, 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 e, a, 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 A base de um contrato para a base do interno com notaturas de interesse mesmo. Um bom sorteio, não? Tenho salva de dados, não sou orgulhoso de um bom tempo, mas quer dizer que era para decadar assim, não? E o significado? Se está fazendo o trabalho, tem ainda. Bom, tem ainda o nosso membro não está conforme com o qual não está sendo, com o qual não está viajando também. Ok. Sim, mas eu sou de outro setor, não conseguiamos um jogo de dois, três sindicatos. Esta democracia, praticamente, é efetiva. Sim, correto. Segura, ora, tem unidade sindical, mas se botar dois ou três tem um certo área, se botar um ano mesmo, como sindicato ou outro, tem que ir para entrar em um ponto não comum aqui, conjuntamente, e também irá um bom assinante a Sandoor, porque é um membro de certeza de incertidumbre. Ok. Telefimente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, nosso colega Francis Martínez, também, joiná-nos também a seguir. Francis, bom tarde. Bom tarde, não, mas também... João Marciane, também a meu amigo Johnson, já é um. Obrigado por ter uma invitação para botar um ano mesmo. Sim, obrigado, muito tarde, não vou também. Correto. E todos os nossos atividentes, através desse sistema, não, vamos lá, Facebook, YouTube, todos nós estamos chegando. Bom, boa noite, muito tarde, não, o mundo é que está, o mundo é que está, o mundo é que nós todos traímos todos os dias de hoje aqui. Mas bem, nós estamos na fiesta de Aue, 28, e pronto recuperação, para estar nos defendendo que brandi-salut, para a brandi-força também para a família, na ofestão que apareceu, não queri. Agora, nós estamos mandando condolência, entre outros, na família, de grande, e também Don Aytel Hernández, que vai lá com nós, um personagem, Russell, que está para estar diretor, tem que, tem que, tem que dizer, televisão mascapeia, oficina de turismo, da New York também, tem que ter doença de rádio, 30 para rádio, éxito, e um candidato, mas, de deporte também, Don Aytel Hernández, que está de Saida Hernández, que vai lá com nós, e também nós mandando, também com outros amigos de nós, com nossa move opi, um músico também está, um profissional, Kenneth Juliette, também com a baila com nós, Arimarduka, Romandi, entre outros, Edsel Payo, Juliette, e, remitiramente assim aqui, Deus é tome, de um abraço também. Mas a força na família, e, mas a não stay, de um hora na bom, e de um hora na mal. Sim, nós que acordávamos, loucamente, nós temos patrocinado, pero, é interessante, nós nos fazer a pergunta aqui, onde, vamos evitar Johnson, especialmente, de um setor, de uma comunidade, e uma parte do Ministério, não, também, salubridade, com, me está preencher, de roupa, pero roupa, trabalha, roupa, problema. E Johnson, você está aí, também, com o hospital novo. Nossa Comissão, tem que verá, particularmente, que parte de, de, quando engenharia, de parte de, é palavra mágico, sali, que não há garantia, que o tremendo vai over, que a tua função vai over. Correto. Tem que, para mim, garantia, como eu tenho que buscar. Man, vai, eu expliquei, porque a metá, metá que era essa, tá, que eu tenho que, acerca. Então, de um cambio, sempre um par, algo, para a fo, algo, obvia, acerca. De parte de tecnologia, o meu rol também tem que, sim, tecnologia tem que, o meu rol também tem que, e também, e nós que saamos, o piante que saamos, e cuido, e também tem um nível mais alto, mais melhor, porque, é coisa, tem um problema grande. É bom, mas não explica, mas, Kiko tem um nível mais alto. Sim, correto. Eu quero dizer, é parte de, de paciência central, e eu tenho que, 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 debatir, dando, e passo na nossa, cana de transição, qual, ele toca, e parte, e também, caminhando, de donar, o seu contenido real, é um paciência central, porque é, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, e, o futuro, está, com paciência, vai dormir menos, no hospital novo. É uma filosofia, caminhando, vai mandar, a paciência, que, de outro ambiente, caminhando, vai sair, e o propósito de fazer parte que tem para pagar na primeira parte. Quando o paciente vira menos que o membro da Bapia, de um azor que o que não tem, praticamente, mas é de uma forma outra. E agora, com a intenção do futuro, tem que virar menos, e a federação de cuidados tem que virar. Então, o paciente vai ser o processo de cair, para recuperar. Então, a parte é bom de ganhar, e nós começamos a apontar a parte da federação de cuidados, e a parte que está com a espera. Agora, não tenho que preparar, tenho que preparar logisticamente, tenho um upgrade personal, então, agora, quando a parte do upgrade personal, não tem uma discussão, para sombra, vou me ensinar, exigir, mas lier, para sombra, para sair de um hospital, eu tenho que recuperar, e estar bem adelante, ou a frente vai para trás, para tomar acção na mesura, e tenho que dar um conteúdo, especificamente, a federação, que se vira mais proativo, para nós, para o processo, e também, para ter claridade, no tempo, não mandarei um problema. Não posso dizer. Não é bom, mas não se esqueça. Mas agora, a hora que eu tenho, sem a guests da cadeia, não me deixo, se eu não vai em casa, me deixo lá nesses. A partir de casa, já vem do casa, há uma família com a casa, não me engano com ninguém, e não me engano. Agora que tem isso, a família e minha família, tem que ter uma vez para o fim da mestre, tanto, estou achando para o futuro, então, dentro do munho, espero, O restante saiu e não... O que é que sou o Mr. Cama? O Mr. Cama é o Mr. Cama da Federação de Quinta e de Bira, mas o que é que é que é que é que é a Bira. O nosso pai é acertado com nossa federação em que é que é que é que é que é uma das outras áreas. Então, ele proponha para ser clara na moda de saber que é que é a FF da Bira, a FF é ampla, muito cultura e outros institutos não tem que pretender que é algo de valor. Você tem que danificar como você é Mastrador, Dami? Bom, eu estou dizendo que é prematuro, agora eu vou planejar, bom, para o trabalho, que são de qualidade de trabalho para o mestre, como devem atender aquilo, que eu tenho que fazer para mim, como eu vou fazer isso. Eu estou acorrendo, o fenômeno principal, fora de um ambiente, e é insegura que o fenômeno não é novo. Então, isso é não se apoiar, para garantir a qualquer área que não serve. Isso não serve no hospital só, não serve na federação de cuidados, nós temos cras, nós temos em botiquas lá, assim, nós temos diferentes zonas, mas o nosso nosso, etc., que manda qualquer área que nós temos, é a área de zonas boas de nós, então, nossa zonas, para nada bom servir com qualquer deserroi, a cobrir. Então, eu tenho que pensar com a segunda área, com muita roupa, mas eu tenho que pensar com bastante neve ou lupa, para o que você responde lá. Então, está bom para o ar. Então, é a hora que sim, você tem de alinear um documento, para descrever o assunto de pacientes centrais. Você tem de ser pacientes centrais, mas se não escuta, bom, está para dormir menos possível no hospital. Então, eu tenho que ficar com um ou dois dias, eu estava na casa com a minha família. Não, esse é um ou dois dias para a casa com a minha família não trabalha aí. A casa com a minha família trabalha depois, com a minha equidade, depois, se está necessário. Se está necessário. Se não está necessário, eu vou ficar com a minha casa. Porque se não é necessário, eu vou ficar com a minha casa. Então, tudo isso não está descrito em linha grande, eu tenho que ir fragmentar, não tem, 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 não tem. Acabarar e preparar no mês. Tanto logisticamente, como o profissional é necessário para seguir. E não tem, 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 atender com eles. Assim, eu tenho que dizer, nós temos uma fase de inovativa, que nós todos apreciamos, já tanto, mesmo. que nós temos uma fase de inovativa e agora que tem o momento, talvez seja nós, temos uma fase de inovativa, nós, como sindicato, talvez, temos uma fase de inovativa, mas temos uma fase de inovativa e flexibilidade e dinamismo, porque nós temos uma fase de inovativa melhor. Ok. Mas se nós não começarmos a fazer uma fase de inovativa, às horas de 30, a hora de 30, vai. Então, nós, cada vez, estamos agostando, nós podemos perder tempo, talvez, se nós queremos. Em 2018, nós temos um reto, quando estamos, estamos em영ando o stakeholder, que conseguir um êxito na bem-estar de comunidade, nós não, então, a hora que nós vamos ver quem está a escolar, quem está vai, não lograr nada, ganham e se conseguir a comunidade. É o paciente o meu servidor. É profissional, ele tem, é o espaço necessário para preparar os meus meses, para seguir o brilhar as pacientes o melhor possível. Nós estamos conversando com Johnson Jaun, presidente do CBV. o sindicato de Guido mas não é o mesmo que a gente tem tanto a casa de anziano o hospital a gente 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 é interessante é que era seguro se você puder perguntar na Stellan 6013522 abril para sombra você pode perguntar você pode perguntar para a nossa Guido para mim você pode a gente com o abo e também bueno você pode dormir você pode dormir no hospital SBB Banco Seguro Social onde conosco Banco Central Corsois em Marta compartil CWM Curaçao Wagenbaum Mascapé Refenería Isla ECA Alternator Startup Shop Miguelito Binti é um talento profissional alternator of start de qualquer veículo que tem tanto boto bus convoy auto 747-7756 747-7756 Fundação Fundação Casa Popular para 2018 antes primeira hobby mais coisa para antes ver se traga mais casa para o Pueblo Fundação Casa Popular Health Seat Sales nosso amigo Rudy Iwana começa atenta o sitio e lugar para a direita arco de veículo Health Seat Sales bom veículo começa Health Seat Sales Fonda de Garantia Vivienda Corçou Panaderia Victoria Abrir foi seis horas me indo com pan com baleja pan botinhos diferente com os duches bolo ter letra turcos bota é na Panaderia Victoria momento é 8 Buenavista 4 8 9 10 4 8 9 10 Kiroil também não te conheço Kiroil o goberno de corsoautura desejava um feliz cambio de anha vamos para um corte comercial Big Game Lottery também não me dava Big Game Lottery é número não com a sala hierra mas bisabu 27 agora vamos 27 21 27 é número 2 em dois lugares agora nós vim back para cortesia de Big Game Lottery botanha Elinha Pauê começava antes que donna 2 savan 0 fortuna ou 0 candela e 3 oficina de Big Game Lottery Jesus é back pro info